O RECEIO Receio que eu quero ao teu relógio O receio quando tu perguntas horas Sentado no passeio Com essa expressão não me consegues enganar Leio na tua cara tudo o que estás a pensar Na minha testa foi escrita a palavra A partir de uma escola de nós os dois gerais Exatamente o mais esclarecido Aquilo que atualmente censura É a expressão de uma cultura Tentaram abafar-la mas ela perdura Tudo o que eu fiz fazer e depois te limitas a repetir Sem sequer te estás ao trabalho de parar e refletir Tudo o que te ensinam na privada Já o lé dourada Onde por bons rapazes a menina foi violada Tudo o que a mama que a trata por você desde bebê Lhe disse sobre a escumalha Sobre a relétro Isso é verdadeiro Como um óbvio de Marte Enquanto aquilo que eu te trago É um pedaço de farto Estranho mas eu apanho algo em mim dá-te tesão E é tão difícil aceitar essa sensação Imaginas por momentos como seria Se te aventurasses a fazê-lo Quem sabe um dia se conseguisse experimentar Se ninguém dá por nada na volta Davas uma que acabeçoada Deixava-te virada Estás a delirar com certeza Pensa só numa mistura dessa natureza Passam-te pela cabeça as ideias mais tontas Deixas-te aventuras para a poca-rontas Afinal de contas Nem devia estar sozinha a esta hora Mas a tua amiga normalmente não se demora E agora só teve até se dar um grito Um breve momento passa a ser infinito Vá com calma Não quero que tenhas nenhum enfarte Relaxe e aprecia Estupida-se Eu não quero nada de ti Nem de uma beijada Viste uma simples pergunta Mais nada O preconceito espelhado na tua face Foi suficiente para que eu desde logo me assustasse Irónico mas inógenes-me mais do que eu a ti Bastou-me um segundo e logo, logo percebi Deixei ontem mas passei a noite acordado Conheço duas pessoas De facto sou licenciado Numa escola que nunca terás acesso Nem todo o dinheiro do mundo chega para o teu ingresso Guarda o teu medo e segue lá o teu caminho Só queria saber se ainda dá para dar o marinho Hoje quero ir ouvir um som doce como uma tarte E deliciar-te com mais um pedaço de arte Peguei neste pedaço mas com tudo o que é preciso Desde palavras e sons até mesmo um improviso Puro como água, doce como uma tarte Faz então a toa porque eu já fiz a minha parte Peguei neste pedaço mas com tudo o que é preciso Desde palavras e sons até mesmo um improviso Puro como água, doce como uma tarte Faz então a toa porque eu já fiz a minha parte Pequeno este pedaço, mas com tudo o que é preciso Desde palavras e sons, até mesmo improviso Puro como água, doce como uma tarte Faz então a dor porque eu já fiz a minha parte Pequeno este pedaço, mas com tudo o que é preciso Desde palavras e sons, até mesmo improviso Puro como água, doce como uma tarte Faz então a dor porque eu já fiz a minha parte Pequeno este pedaço, mas com tudo o que é preciso Desde palavras e sons, até mesmo improviso Puro como água, doce como uma tarde Faz então a tua porque eu já fiz a minha parte Puro como água, doce como uma tarde Nada de novo neste panorama, a mesma trama People na rua continua toda a mama Permanentemente em estado de alerta À espera da altura certa, numa porta entreaberta Às queimas novas em folha para serem impostos em prática E uma forma maquinal, automática Nada mais natural para todos os vivos Nativos cadivos da rua para sempre esquivos Aguerrados não estão parados por um segundo De um lado para o outro corre meio-mundo No fundo, há banhadas para serem dadas Conduz de fadas, histórias maradas para serem contadas Começa um estrelho, burda cá, aquela palha, malha, malha Bacana todo fodido, nunca falha, nunca falha Da necessidade muitos fizeram virtude Com a esperança que talvez um dia Tudo o mundo é mesmo As putas continuam a atacar Deals a dilar, cheques a comprar Putos vivos a roubar Não há nada de novo, não há nada que é normal E as regras de zero não se deforma até o alto As putas continuam a atacar Deals a dilar, cheques a comprar Putos vivos a roubar Não há nada de novo, não há nada que é normal E as regras de zero não se deforma até o alto Estendendo, querendo, falando, gostando de uma nova atividade Não sei o que eu penso, não sei o que eu venho a ser a realidade Um mundo fodido que toda a gente o desfruta Agarrados, putos, fodidos, inocentes, sentem-me com filhos da puta No meio disto tudo as prostitutas Ou a **** levam porradas, ou violadas E têm que estar caladas Mas a vida continua enquanto a vida Há esperança, penso eu, pensamos nós que um dia haverá Então a tal mudança, só queremos que siga o verdadeiro rumo Que siga o caminho certo e não o caminho ao portudo Porque este rumo, sim, é o futuro E se este no caminho certo, pelo menos sou mais seguro Na mesma As putas continuam a atacar, de-lhes a de lá Cheques a comprar, putos vivos a roubar Não há nada de novo, não há nada de anormal E as reinas desenrolam-se de forma casual As putas continuam a atacar, de-lhes a de lá Cheques a comprar, putos vivos a roubar Não há nada de novo, não há nada de anormal E as reinas desenrolam-se de forma casual Ao mesmo tempo, com o drogado, eu compro o produto Uma banha é assaltada por um puto Uma postiduta é violada, largada nos viadutos Isto é fruto, o resultado da desigualdade que nos boteia Velocidade da criminalidade, o vagué começa a estender-se como uma teia Ei lá, e cada vez mais difícil de conter Os quais lá sofreram, hoje não é dela a contribuir Porque é dela que vão subsistir Outros é para verão desistir enquanto houver o que roubar Resta apenas saber-se o que vão roubar Drogados já persistirão Enquanto houver em vilas a traficar Basta apenas lançar o penólico E olhar sobre o rumo dos acontecimentos Vai ficar as reinas que atendem-se a piorar É um cenário difícil de alterar É um cenário difícil de alterar É um cenário difícil de alterar E prispa, as putas continuam a atacar Viles é de lá, check-ins a comprar Putos vivos é roubar Não há nada de novo, não há nada de anormal E as reinas de zero não se da forma casual As putas continuam a atacar Viles é de lá, check-ins a comprar Putos vivos é roubar Não há nada de novo, não há nada de anormal E as reinas de zero não se da forma casual As putas continuam a atacar Viles é de lá, check-ins a comprar Putos vivos é roubar Não há nada de novo, não há nada de anormal E as reinas de zero não se da forma casual As putas continuam a atacar Viles é de lá, check-ins a comprar Putos vivos é roubar Não há nada de novo, não há nada de anormal E as reinas de zero não se da forma casual Difícil, difícil, difícil de alterar A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Acendo mais um cigarro mais uma vez Faço um esforço para ver se não apago Quando engumo o último ansiolítico Prevejo mais um serão apocalíptico contigo O conhecimento surgia como um rebento Dizem que o tempo tudo cura, não me contento Sinto o meu corpo em frente da televisão Desesperadamente à espera de um empurrão Mas não, continua a não acontecer nada Massada, imagens desfocadas surgem à desfilada Subitamente dou por mim assim A pensar palavras abstradas como o rim Abstrado de bom grado, assim na área é um pato Exato, diabo, passa-me o contrato Vendo-te a alma quando o corpo for enterrado Pronto para continuar a ser devorado Porque quer decorrer para o que quer que seja Se afinal não é isso o que o meu corpo deseja Sinto-me como um bebê preguiçoso Dorminho, deixando-me levar a pouco e pouco E continua a não acontecer nada Massada, imagens desfocadas surgem à desfilada Subitamente dou por mim assim Talvez há palavras abstradas como o rim Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo do lugar do réu Mas preciso de algo para cerar a minha chaga Já agora diz-me, tens aí alguma vaga? Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo do lugar do réu Mas preciso de algo para cerar a minha chaga Já agora diz-me, tens aí alguma vaga? Basta, dá-me um batuque que eu preciso dançar Não dá-me antes a tua boca para eu a beijar Vejo na minha cabeça um corpo balançante Brilha quando abraça o do seu amante E lembro-me de nós, da tua voz De noites inenarráveis passadas a sós A chuva que me atrai pica como um alfinete Atirei-me de cabeça sem um capacete Nada de complexo, apenas um reflexo Todas as loucuras têm o seu nexo Já não digo o mesmo das emoções Experimentadas nas minhas invariáveis deambulações Vagabundo noturno caído em um boleiro Como tantos outros sem o certo paradeiro Dá-me algum dinheiro para comer? Não, 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 não! Dá-me algum amor para viver Dá-me, 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 dá Nada amassada, imagens desfogadas surgem à desfilada Subitamente dou por mim assim A pensar palavras abstratas como o rim Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo do lugar do réu Mas preciso de algo para cerrar a minha chaga Já agora diz-me, tens aí alguma vaga? Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo do lugar do réu Mas preciso de algo para cerrar a minha chaga Já agora diz-me, tens aí alguma vaga? Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo do lugar do réu Mas preciso de algo para cerrar a minha chaga Já agora diz-me, tens aí alguma vaga? Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo do lugar do réu Mas preciso de algo para cerrar a minha chaga Já agora diz-me, tens aí alguma vaga? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas é de mais um cafezinho Toda a gente até compra camisa Mas dessa treta ao fim e ao cabo já ninguém precisa Toda a gente fala da situação em timor Muitos para ganharem algo, muito poucos por amor Há até quem costuma falar em revolução Mas a revolução não vai ser transmitida na televisão Ela tem que acontecer dentro de cada um Caso contrário nunca chegaremos a lugar algum Há quem queira resolver os problemas do mundo inteiro De uma só vez confiante, tal e qual o rostodeiro Mas enquanto se perseguem, do nobres ideais Esquecemos o nível de impar os nossos quintais Tentamos combater todos os malos da terra Quando afinal é na nossa casa que começa a guerra Toda a gente devia parar de falar Olhar para dentro e agir, virgulalha e seguir Pega no microfone e faço disso o meu talento Estou para fora por dentro gostando do meu rebento Sou preciado com posto direto e indireto Tá seculo e tá-se bem Entrago até o meu som É agora que convém Toda a gente critica, toda a gente é muita viga Mas era a mesa do café que todas são viga Não há dinheiro que paga Esse solzinho Manda mais é de mais um cafezinho Toda a gente critica, toda a gente é muita viga Mas era a mesa do café que todas são viga Não há dinheiro que paga Esse solzinho Manda mais é de mais um cafezinho Manda 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 mais um cafezinho Quando a gente pretica toda gente e muita vinho Nossa era em si é azul café que é toda são Fica na dinheiro que é saca-te Nesse istopim Na hotel maisUcafecinho Quando a gente pretica toda gente e muita vinho Na hotel maisUcafec eוף Fica na dinheiro que é saca-te Nesse softim Na hotel maisUcafecinho A CIDADE NO BRASIL A noite era calma, a chuva era intensa Uma fartazana mas isso é sem ofensa Só eu e ela naquela fartote Amor, prazer eu mostrava o meu forte Com muita calma, com muito amor Ela na minha alma e eu gritando por favor Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Meu amor, minha dor, meu prazer, meu terror Razão de toda a fé e a descrença no Criador Tarde de verão, noite de inverno Brisa de paraíso ou chama de inferno És como um dois em um, versão concentrada Para a minha razão, angustiada, serenada Sempre ao meu lado, sempre longe de mim Sempre mais que suficiente, sempre assim e assim Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Agora embora tudo passou Ela endoiteceu e logo me largou Sem preconceito andar à deriva Eu andava só e não tinha mais saída Agora meu irmão, pensa um bocado Como passaria se estivesses neste caso Entre duas paredes num lugar estreito É como grenadar sem ter o braço direito Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar O amor é uma loucura e tu precisas de mim Nunca me deixes preciso de ti Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim O Bruno então cresceu mas o trauma sempre ficou Por ironia do destino Polícia se tornou ontem bom aluno Os maior polícia em Almada E nunca resolve os casos sem ser À estalada nunca faças aquilo que não gostas que façam a ti Mas hoje em dia é muito raro Polícia que pensa assim Não pensa nas consequências e a proputência e a delícia Abusa da sua fada deixando mal toda a polícia Cada vez só menos os que realmente a protegem E mais aqueles que batem e mesmo em serviço bebem Mas enfim o Bruno é polícia e ruim Será que foi pelo seu passado ou tem prazer em ser assim? Casos de polícia pura, mandem sem fracos O espírito da rua fazem a sua delícia Casos de polícia pura, mandem sem fracos O espírito da rua fazem a sua delícia Casos de polícia pura, mandem sem fracos O espírito da rua fazem a sua delícia Casos de polícia pura, mandem sem fracos O espírito da rua fazem a sua delícia Julho de 1994 A Amnistia Internacional divulgou mais um relatório A denunciar os maus-pratos policiais Em Portugal, a GNR de Alvada Aparece treinando um relatório Dois jovens estão operadas com as fiscas Em 1991, os jovens 22 horas e meia foi apanhado por uma delícia A unir a um pacto de alíquota A suspensão volta ao resultado Para mais acessões E o suicídio de 1993 Depois, o leio da pandemia Lá se despertaram Há quatro agências Há quatro agências Em um homem, os pacá dos ag gloves Emaledrão Há 24 horas Há dois term كل HRs Presude 2 da guerra Doe tem de mortes Terracões E a organizing É uma espalha, é uma espalha. Os espíritos da rua fazem a sua delícia. 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 Sabia-me mesmo, bem agora, uma gelatina. Dá-me um tiro, se isso te faz sentir melhor. Dá-me um lenço, dá cá, eu limpo-te o suor. Não consegues atirar, bem me queria parecer isso. Dá cá essa merda, eu faço-te o serviço. Dá-me um lenço. Dá-me um lenço. Dá-me um lenço. Outra vez a paranoia, não consigo afastar o stress. Sempre a pensar que o mal não me adormece. Tudo me ver a calma, não tiveres que esquecer. Não me perdi as guiaras, se eu puder a deduzir. Mas eu não consigo evitar a pensar nisto todo dia. Toda a noite me atrofia. A cabeça não está fria. Detendo-me a tu tarda, é como se fosse estalar. Só quero um pouco de paz para poder recuperar. As ideias continuam a destilar à minha frente. Sequências cheias de uma mente doente. Parece que está tudo a andar à volta, na volta. Daqui a bocado vou arranjar uma escolta. Para me acompanhar numa viagem. Outro lado a pouco e pouco. A noia deixa-me aprisionado. Não tenho importância alguma de sucesso. Estou com o sexo. E daqui para a frente, já não há de preguiço. E daqui para a frente, já não há de preguiço. Suores frios passeiam o corpo abaixo, o corpo acima. Ferida a perda, encarna viva aqui, um álcool via Numa. Permanentemente a queimar. Não deixa de me lembrar que esta dor está aqui. Veio para ficar. Tendo a todo o curso, manter a sensatez. Digo-me a mim mesmo para não perder a lucidez. Meio tal o topinho do túnel, já nada resta. E como nos fiz a sexta-feira à noite, no canal fiesta. Sinto que já não sobra nenhum mural. A água perto onde eu me possa enviar, perto do deserto. Posso fugir, mas não me posso esconder. Posso até rezar, mas não há nada a fazer. Mais cedo ou mais tarde, ela apanha o passo. Quase que já posso subir a cabra, apertar o laço. O que era o produto de uma mente distorcida? Passou para um outro nível, logo de seguida. A alucinação deu lugar, uma constante realidade. Com requins indignos de um livro do marco estressado. Experiência uma metamorfose no corpo inteiro. Começa pela pele, que lavam no chuveiro. Mas isto vai avançando para um estado cada vez mais precário. Meu corpo já se tornou numa espécie de muscuário. Escolheção, hematoma ou apenas mais uma chaga. Sucedem-se rapidamente a como um rim, mas por ter que o ladar no rabo. Olha o meu espelho, já nada consigo te entender. Parece que fui atropelado por um bi. Não aceito mais a azul dos merados. Do poeiras na minha vida, nunca mais voltará a ser a místia. Não aceito mais a azul dos merados. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Em qualquer lugar Sinto a tua presença Até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura E tu precisa de mim Em qualquer altura Em qualquer lugar Sinto a tua presença Até no meu olhar Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo Do lugar do réu Mas preciso de algo Para cerar a minha chaga Já agora diz-me Tens aí alguma vaca? Abstrato de bom grado Assinaria um pacto Exato, te amo Passa-me o contrato Vendo um dia a alma Quando o corpo for integrado Pronto para continuar a ser decorado Porque quer decorrer Para o que quer que seja Se afinal não é isso O que o meu corpo deseja Sinto-me como um bebê Preguiçoso no minhoco Deixando-me levar a pouco e pouco E continuo a não acontecer nada Massada Imagens desfocadas Sugem à desfilada Subitamente dobro Vim assim A pensar palavras adestradas Como o rim E continuo a não acontecer nada Massada Imagens desfocadas Sugem à desfilada Subitamente dobro Vim assim A pensar palavras adestradas Como o rim Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo Do lugar do réu Mas preciso de algo Para cerar a minha chaga Já agora diz-me Tens aí alguma vaga? E continuo a não acontecer nada Massada Imagens desfocadas Sugem à desfilada Subitamente dobro Por mim assim Passada Imagens desfocadas Imagens desfocadas Surgem à desfilada Subitamente dobro Por mim assim A pensar palavras adestradas Como o rim Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo Do lugar do réu Mas preciso de algo Para cerar a minha chaga Já agora diz-me Tens aí alguma vaga? Pai nosso que estás no céu Sei que falo contigo Do lugar do réu Mas preciso de algo Para cerar a minha chaga Já agora diz-me Tens aí alguma vaga? Tens aí alguma vaga? Em 1991 Um jovem de 22 anos Foi apanhado pela polícia A urinar no Parque da Liberdade Em Sintra O resultado O espancamento E o suicídio da vítima Um mês depois Ainda na escola com o Bruno Que era com a luna Uma noite a mijou Na rua Foi pouco oportuno O giro de geninhos Ia passar e viu a cena Azar Levantaram logo a antena Aí está um pretexto Tão bom como outro qualquer Geninho Gosto mais de bater Do que dormir Com uma mulher Não conseguiram disfarçar O seu rio de coziju Quando viram Ponto e ficar De todo mijo Com ventão Fazes da rua Casa da banho Campeão Mostra-nos lá A tua identificação Antes de ter dito O que quer que eu fosse Quando ele já lhe tinha dado Um calúcio Começou a levar Forte bem E quando o acabaram O Bruno já fazia parte Do passeio Ter usado a morada Disseram-lhe ao ouvido Chibiste E vaste arrepender De ter nascido Casos de polícia Pura malícia Fracos de espírito Na rua fazem a sua delícia Casos de polícia, pura malícia, fracos de espírito, perrua fazem a sua delícia O Bruno então cresceu mas o trauma sempre ficou por inonia do destino polícia Se tornou há um tempo aluno, mas uma polícia é amada e nunca resolve os casos sem ser A esta lada nunca faças aquilo que não gostas que façam a ti Mas hoje em dia é muito raro a polícia que pensa assim Não passa nas consequências e por prudência é delícia A presença do seu afar deixando mal toda a polícia Cada vez são menos, os que realmente protegem e mais aqueles que batem e mesmo em serviço Bebem mas enfim, o Bruno é polícia e ruim Será que o povo no seu passado tem prazer em ser assim? Casos de polícia, pura malícia, fracos de espírito, perrua fazem a sua delícia Casos de polícia, pura malícia, fracos de espírito, perrua fazem a sua delícia Casos de polícia, pura malícia, fracos de espírito, perrua fazem a sua delícia Casos de polícia, pura malícia, fracos de espírito, perrua fazem a sua delícia Casos de policia, cura-malícia, fracos de espírito Casos de policia, cura-malícia, fracos de espírito Tu és a polícia, a polícia, frac e juro em gerido Tu és a polícia, a polícia, a polícia, frac e juro em gerido A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.